A nossa cidade, que foi o Porto dos Casais, a nossa cidade continua sendo alegre, esperando pessoas que aqui ela acolhe. Por exemplo, o nosso prefeito que vem lá de Goiânia para dirigir a nossa cidade, pessoas que vêm do interior. Então, essa é a Porto Alegre de todos nós. Uma Porto Alegre que precisa melhorar algumas coisas, uma Porto Alegre que precisa ter um tratamento para as pessoas com deficiência, que precisa de um centro de referência de autismo, um centro de diagnóstico de autismo, uma Porto Alegre que precisa abrir mais seus postos de saúde até as 22 horas, que implementar as demais escolas em tempo integral, uma Porto Alegre que precisa integrar os seus bairros um com o outro, mas que entrega a sua orla, tem o seu Parque da Redenção, uma Porto Alegre que tem principalmente o seu povo alegre, seu povo que aqui recebe a todos que aqui cheiram. Parabéns, nossa sempre e adorada cidade de Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto